Cobertos por aquela merda cristalizada, indestrutível, por assim dizer. Então eles selaram os grupos e foram embora. Olha só, quero saber. Você acha que os locustes voltaram? Ainda não sei. Essa é uma das vantagens de ser velho. Você não precisa ter uma opinião sobre tudo. O vento está forte. Tá bom, mas ainda não há nada para se preocupar. Fiquem atentos. Espera. O que foi isso? Com certeza vamos descobrir. Não parecia bem um animal. Nunca disse que sim. Ei, tem água aqui? É bem assim que se pega a desinteria. Vamos supor que eu sobrevive. Então, mais o que? Acho que há algo acima de nós. Sim, eu sei. Se acalma. Pessoal, tempestade de vento vindo para cá. Vamos para o forte. Ah, fala sério. Tem um portão. Vai, vai! Não parem. Continuem. O abrigo é logo ali! Por aqui! Vamos, entra! Com vocês, tudo é diversão, hein? Não, ultimamente não. Estaremos seguros aqui até que a tempestade de vento passe. Ninguém tem alergia a pó, né? O que é aquilo? Não faço ideia. Vamos ver até onde nos leva. Ah, está brilhando. Por aqui! O que é isso? Estão bem? Sim, mas estou perto dessa merda. Bom, você está brilhando agora. Veja pelo lado bom. Vamos lá. O que quer que tenha saído daquela coisa veio por aqui. Ei, espera aí. Tem alguma coisa ali dentro. Abra isso. Não acho que seja uma boa ideia, pai. É... Eu também não. Não acho que seja uma boa ideia. Não, não. Ai... Caramba, isso é nojento. Os desaparecidos da Jill. Acho que os encontramos. Estão nos usando pra algo. Se isso é o que acontece com as pessoas que eles levam... Ah, não, mãe... Ei, 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 calma. Vamos resgatá-la, tá bom? Precisamos achar aquela mina. Vamos.